Alô família PL, tudo certo com vocês, boa tarde, boa noite É a família PL E se você quer uma roupa, eu sou com ler no meu grupo, mano, tá na descrição, tá na descrição E se você quer tanta gripe, cola no grupo do Roblox, do meu irmão Chicão, do meu irmão Chicão Tipo Chico, tô gravejando, tô me sentindo congelado, se tu quer se sentir tripou Só vencei mais um aliado, yeah, yeah Meu amigo, é craftável, então possivelmente é mais forte do que o Secret, tá ligado? Vocês podem tá vendo aí, mano, que eu tô com o Saitama de pijama Um, quatro, cinco Ah, mano, eu tô com seis, eu só preciso de cinco, eu tô além do que eu preciso Então, chore, irmãozão É, é nóis, bora Apesar que o meu irmão tá com bastante coisa Eu tô conseguindo bastante coisa, meu querido Bastante coisa Mas, simbora lá, galera Vocês podem tá vendo aí, mano, que eu tô com todos eles aqui Eu tô curioso pra ver se craftando, ele fica com alguma passiva, tá ligado? Então eu tô bem ansioso pra saber sobre isso Se ele vai tá ganhando alguma passiva, beleza? É, vamos tá vendo isso aí lá na hora Eu tô aqui, mano, já com o XPzinho Pra gente tá colocando nele, obviamente Então, bora que bora, vamos direto S-City Cara, já deixa o seu like aí, hein, mano Meu Deus, eu nem sei se eu já falei pra você Deixar o like ou sininho do canal Ativar o sininho Mas só bora que bora aí, família Vamos tá vindo aqui nos crafting Eu vou até fechar isso aqui Porque é... Ah, esqueci da melhor parte Tem que desbloquear aqui, mano Pronto, galera, já desbloqueei, beleza? Tá aqui 20 shards, certinho E balde hero Agora vamos tá craftando aí, mano Ô, personadinhozinho Shine Meu amigo, tô muito ansioso Pronto, tá craftando aqui Agora, será que já foi aparecer aqui? Aê, agora sim, meu amigo Olha o baldezado aí, família Meu amigo do céu Agora sim, tô felizão Cadê ele? Cadê? Tá aqui, rapaziada Tá aqui, tá aqui, mano Olha ele aqui Ô, meus amigos Aí, ó Tá level 122 Com 180 mil De dano, família Level 122 180 mil de dano É o pabouço aí Tamo com peruca, beleza? Meu amigo Ele tá realmente Sério Ele tá muito sério Mas, tudo bem O que que agora a gente quer? Sim Dá um pouco de XP Zinha pra ele, né, família? Então, mano, já vão vir aqui Fuse select Fuse select Select unlocked Fuse select Já vai aí, mano Para level 135 Família Quanto de dano tá? 750 mil De dano É muito Mas, muito Dano Mesmo Que ele tá dando, família Meu amigo E, cara Tirando o fato Que o meu Sukuna Ele tá com 1 bilhão de dano Level 145 Se eu não me engano Mais 10 levels Aqui, mano O Jean Ele Ah, mano Ele ficou menos Ah, mano Ele level up mais fácil Por ele ganhou mais 15% Nossa, mano Que da hora Inclusive, eu tenho um minutinho aqui Calma aí A gente já vai ver o ataquezão dele Eu fiquei com a passiva, galera Então, isso é muito interessante A gente ficou com uma das passivas Que a gente tinha no nosso personagem Isso já foi fantástico pra gente Então, a gente consegue Tá um pano dele mais rápido 15% a mais Então, meu amigo Eu preciso tá pegando Vários personagens legendários aqui Porque vai ficar Bonito E lindo Agora, calma aí Agora tá safe, galera Agora tá safe Eles vão ver aí, mano Quantos ataques ele tem que tá dando Nossa, né Agora se liga Vamos ver aqui, mano De quantos hits Um Dois Três Quatro Cinco Seis Caraca Sete Oito hits Que isso, meu mano Caraca, mano Ele dá sete bilhões solo Nossa, mano Ele já tirou a vida Mano, mas ele tem Nossa, ele demora muito Pra tá dando dano Caraca, moleque Ele demora muito pra tá dando dano Você tá louco Olha isso Mano, mas esse ataquezinho Olha, sete bilhões de dano Assim, puro Meu irmão, acabou de entrar aí, mano O que que você tá fazendo aqui No meu jogo Safado Safado, safado, galera Boa Mano, diretaço Diretaço Ele tem oito hits E agora Nossa Toma Vai Tão mudando não agora Socão Treze bilhões Caraca, moleque Holy mochus Holy mochus, família Olha, galera Coloquei até aqui, mano Um personagenzinho Beleza Os meus melhores, tá Aqueles que estão dando mais dano Esse místico, ele tá aqui Porque simplesmente Ele tá com um strong aqui, ó Ele tá com um strong três Tá ligado Então ele tá dando Algum daninho ali, mano Bastante Bom Tá Mas calma Que no próximo vídeo Eu vou estar trazendo Uma grande novidade No nosso deck Que com certeza Esse personagem vai Ó De base, família Ele vai de base Tá ligado Então tudo bem Vamos tá vendo aqui O nosso dano agora Gigantesco Tá ligado Nosso dano gigantesco, família Nossa Eu vou farmar muito rápido agora Meu amigo do céu Traca, mano Tô dando muito Olha isso Meu amigo Nossa Eu nem vi quantos bilhões De andar ali, família Nem tô vendo Eu só Caramba Deixa eu ver aqui Tá com 36 bilhões Eu não sei se meu DPS aumenta Porque demora muito Pra tá batendo Obviamente Nossa 32 bilhões, rapaziada Ah, mano E se ele desse certinho Com certeza Ele vai atacar ali junto Nossa Ele dá Mano O meu DPS aqui Ele Ele com certeza Ele vai pra tipo Mais de 36 Nossa Mano Eu vou tentar colocar O Saitama primeiro Depois do 4 hit Eu coloco o resto, galera Ok, mano Mais ou menos Vai tá aí o DPS igual Saca? Mas o meu DPS Tá muito alto, galera É pra chegar a 40 bilhões Com certeza Ó, deixa eu tentar colocar Vai dar um hit Dois hits Três hits Quatro hits Agora eu coloco esses outros Um hit Dois hits Três hits Quatro hits Eles ficaram basicamente aqui, mano Com quase o mesmo DPSzão aqui, família Então vai quase que tá com o DPSzinho alto Ó, já aumentou, tá ligado? Mano, se eu tivesse colocado um pouquinho antes Dava com o DPS igual Tá ligado? Meu Deus, cara Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz agora Cara, eu vou farmar Sei lá, cara Muito rápido Nossa senhora, mano Nossa que Nossa, 46 46 bilhões, rapaziada Ah Também tamo aqui com o Daninho Extra Tamo com o Daninho Extra Tá explicado Tá um pouco explicado Esse nosso Daninho aí Muito alto Mas, pelo amor de Deus A gente bateu 46 bilhões Cravados Tá, pelo amor de Deus Tá muito bom Isso aqui tá maravilhoso, galera Tá maravilhoso Tá maravilhoso Mano, tamo com muito dano Tirando o fato que daqui a pouco No próximo videozinho Eu vou tá colocando o personagem Que eu não queria Pra quem me segue no Twitter Já sabe de quem eu tô falando Beleza? Mano, já sabe com certeza Se você não sabe, mano Se você não me segue no Twitter Me segue no Twitter Me segue no Instagram também Que você vai saber Todas as novidades Muito mais rápida Por lá Que por lá, mano Eu saio e coloco aí As coisas que eu coloco E, cara Taitama com peruca E, cara No próximozinho É O Taitama aqui, mano Vai de berço, família Ele vai de Berço Zada Tu não tá ligado Pô, apesar que ele deve Para o maior forte agora, né, mano Se fosse meu irmão com esse Taitama aqui, mano Com o Strong 3 Seu amigo Ele estaria muito feliz Então Cara, olha isso aqui, rapaziada Eu acho que não tem 3, cara É um dos mais difíceis, né Se eu aumentar o levelzinho Da equipe, mano Vai ficar sub-pimpas Vou até testar Depois eu vou até testar Não sei se vai ficar tão bom Acho que não vai ficar tão bom Eu queria testar também Personagens Decs diferentes Tipo Ah, só personagens que Farminha aí Depois só personagens Que coleta Tá ligado? Eu queria fazer um deckzinho assim Eu acho que seria Interessante pra gente Tá testando O problema é o daninho Mas tudo bem Não criamos pânico Caraca, mano Eu devo ter uns 300 Muitos aqui Mano, se eu tiver 300 Próximo Tá utilizando Eu vou estar utilizando Com certeza Absoluta Tô bastante ansioso Por isso, galera Então Já se prepara aí Que o negócio vai ser Altamente insano Depois eu tenho que trocar, mano Minha passiva, né Depois eu vou trocar Minha passiva, galera E depois formar Um pouquinho mais, né E é isso, cara Então, família Bora tá deixando Aquele likezão, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho Muito obrigado aí, mano Todo mundo que tá participando Do canalzinho E é nóis, galera Like, comenta, combate Se inscreve Grupo no Roblox Grupo no Discord Link tá na descrição Só vai E só vamos, família Tô muito feliz Meu Deus, cara Agora eu hypei Pra próxima atualização, hein Bora, galera Like, comenta E é nóis Um grande abraço Beijo Ok